The Fall é o jogo grátis desta semana na Epic Games Store. A oferta vai até o dia 25 de março às 12h59, então já sabe, aproveita e baixa o joguinho grátis aí, ok? Bom, The Fall foi considerado Game of the Year em 2014 pela Giant Bomb, que é um site de críticas e reviews dos Estados Unidos. O jogo é a primeira história de uma trilogia alucinante que combina quebra-cabeças, aventura e ação em jogabilidade de rolagem lateral. Assuma o papel de ARID, ou A-R-I-D, a inteligência artificial a bordo de um traje de combate de alta tecnologia. O programa ARID é ativado após bater em um planeta desconhecido. O piloto humano dentro do traje de combate está inconsciente e é dever de ARID protegê-lo a todo custo. Enquanto progride em seu ambiente distorcido e hostil, ela busca encontrar ajuda médica antes que seja tarde demais. As realidades do que aconteceu neste planeta forçam ARID a refletir sobre os seus próprios protocolos. A jornada de ARID para salvar seu piloto, em última análise, desafia as próprias regras que a estão guiando. A exploração será fundamental para sobreviver à sua aventura. Use a lanterna de ARID para descobrir uma infinidade de objetos interativos. Se o que você descobrir for hostil, ligue sua mira a laser e chute um pouco de metal. Prepare-se para uma jornada perturbadora enquanto luta, explora e pensa em seu caminho a seguir, expandindo o mundo de ARID apesar de seus protocolos. Esse é o joguinho grátis da semana na Epic Games, passem lá, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido, quem curtiu deixa aquele like maroto e compartilhe o vídeo com seus amiguinhos também, para que eles possam pegar o jogo grátis da semana, beleza? Super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!